Porque se eu queria me defender e se eu me magoei com a crítica, era porque eu era. E me defender era apenas jogar palavras ao vento. Por quê? Porque o outro vai continuar achando aquilo de você, a não ser que você faça diferente. A CIDADE NO BRASIL E com certeza vão mudar o rumo da sua vida. E se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, hein? Agora dê um play e aproveite mais um conteúdo transformador. Um beijo de luz. Toda vez que você se sente ofendido com algo, com alguma coisa ou com o que alguém falou, toda vez que você se sente ofendido é porque você concorda. Em algum nível dentro de você, você concorda. Então, quando alguém te fala algo que inconscientemente você concorda e quer se defender, é ali que está a tua cura. Eu lembro de uma coisa banal, mas muito banal, pra vocês entenderem o cotidiano. Uma vez meu ex-marido me chamou de desorganizada, porque eu não tinha encontrado a chave da casa. E naquele momento que ele comentou isso, eu tive um ímpeto de me defender. E quando eu entendi que eu queria me defender, eu entendi que eu concordava que eu era. Porque sim, ele me feriu. Porque sim, ele me magoou. Porque sim, eu queria me defender. Mas eu já tinha sabedoria e conhecimento. Então, naquele momento que eu abro a boca pra me defender, eu calo a minha boca. Porque se eu queria me defender, e se eu me magoei com a crítica, era porque eu era. E me defender era apenas jogar palavras ao vento. Por quê? Porque o outro vai continuar achando aquilo de você. A não ser que você faça diferente. Então, a partir daquele dia, eu passo a me organizar e ter consciência de onde eu coloquei a merda daquela chave. Que até então, eu nunca sabia mesmo se estava na minha bolsa, se estava na gaveta, se estava no quarto, se estava na sala ou em cima da mesa. Cara, que incrível. Então, eu fico quieta. Mas eu passo a agir de forma organizada. E no momento certo, eu venho e me defendo. Quando aquela Elaine bagunceira, desorganizada, tornou consciente o comportamento dela inconsciente. Mas vira uma parte mais importante, sempre que você quer se defender, sempre que você se chateia, se magoa, se ofende, é porque em algum nível você concorda, mas quer se defender. Porque esta é a reação química, química, hormonal, neurotransmissor do nosso próprio corpo. O que eu produzo naquele momento? Cortisol. O cortisol é o indicador. É o hormônio do estresse. Então, ali eu entendo que existe algo para curar em mim. Cara, que incrível. Vamos entender a sabedoria do Criador nesse momento que eu adoro fazer esses downloads? Olha como é incrível. Deus dá a nós a autoterapia, a nossa imagem e semelhança. Tem noção da perfeição do universo? Deus deixa pra nós, na consciência cósmica e divina de um ser humano, a sua própria cura estampada na cara. É incrível! É incrível quanto mais você estuda, mais você grita. A vida é incrível. Porque eu curo em mim aquilo que eu enxergo defeituoso no outro. Caramba, é incrível. Aquilo que me magoa, aquilo que me frustra, aquilo que me irrita. Cara, não tá ali pra acabar com a minha vida. Isso tá ali pra me curar. Olha que demais! A vida é incrível. O Criador entrega a nós, seus filhos, nossas próprias curas estampadas na nossa cara 24 horas por dia. É incrível, a vida é incrível. Assim é com a tua evolução, com a tua sabedoria, com a tua consciência, com dinheiro, com tudo. Quanto mais você estuda, sim, mais você entende que a vida é incrível. Toda vez que você sente vontade de julgar alguém, você entendeu que é a tua cura que está lá? Porque como eu enxergo no outro algo para julgar? Como que eu enxergo algo para julgar? Eu só consigo enxergar o espelhamento e a projeção do que existe em mim. Então, isso é limpeza mental. Quando eu retiro as minhas dores do universo, quando eu retiro os meus lixos, quando eu retiro o meu lixo, que eu projetei nas pessoas em forma de julgamento, eu começo a resolver a minha própria vida. E é por isso que o julgamento, a crítica, a reclamação, são as menores e mais destrutivas frequências que existem. São as frequências que destroem e corrompem o dinheiro na tua vida. Toda reclamação que destrói o acesso ao dinheiro e à prosperidade que meu aluno sabe. Então, a menor frequência, a frequência mais prejudicial, mais destrutiva, é a frequência do julgamento. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis pra você assistir, que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!